E aí galera, bem-vindo ao canal Gameplay Marusca, estamos tentando ganhar aqui, perdemos duas, ganhamos uma, vamos ver se a gente consegue, estamos com o Lima e com o Ciro aqui, vamos ver se a gente consegue ganhar dessa vez. O mesmo mapa que a gente perdeu na última, vamos ver o que a gente consegue fazer. O que eles tem lá? Dois, coisa eu comprar, comprar, quebrar isso tudo. Estamos do lado dos perdedores aqui, a gente perdeu desse lado aqui da última vez, vamos ver se a gente compensa agora. E assim começa. Vamos lá, esse arco está aqui atrás, vamos cuidar. O cara atirou através da parede e me matou. Ai cara, fui prestar atenção no cara do arco e morri por uma cor. Vou tentar flanquear eles ali e pegar aquele lado ali, pode ficar tranquilo agora. Nossa, eu já estou com 70% do dragão. Olha, estou chegando lá nos caras lá. Olha, eu terminei espazinho, velho, estou atendo. Ah cara, esse arqueiro está de sacanagem. Não fez nada no nosso time aquela hora e agora está matando todo mundo. Ah, vamos ver como é. Ah, vamos ver como é. o cara conseguiu fugir eu não acredito nisso a galera fica nervosa quando está jogando é galera eu não tenho energia se eu for pra cima dos carros muito rápido vai que eu vou matar uma corra ai cara pegou o meu especial cara a tua direita Lima a gente não conseguiu andar com o carrinho não pode isso eu não consigo chegar no carrinho cara caraca velho meu deus do céu que vergonha velho agora lá o arqueiro já equipou tudo dele velho sim o cara matou trocentas milhões de vezes todo mundo cara esse arqueiro ai é zoado demais fora esses tiros da flecha dele que atravessa a parede que eu fico de cara atravessa tudo cara o cara traz a parede atira e te mata ou isso é cheater ou o boneco está desproporcional e aí é bug e aí é bug e aí e aí o prim o prim é os O que é isso? Fui caçar o cara, o tanque deles e morri pro Victor. Olha o arqueiro, o arqueiro e o Victor atrás. Ai, já foi. No meu tempo. Aonde que eles estão? Atrás, aonde? Estavam atrás. Ah cara, meu deus do céu, cara. Saiu de novo? Meu deus do céu. Cara, todo mundo mira em mim, cara. Pô, três caras atirando em mim. Só que você é o mais perigoso. É, mas também sou que tenho menos vida, né. Fui. O que é isso? Alguém matou a galinha? Matei. Boa. O que? O que? O que tá malendo? O que? É que eu não adianta, cara. Eu não posso ir pra cima dos caras. Eu tenho deus deus deus. Daí eu fui tentar proteger o carrinho e já era. morre quem estão se xingando ai não no chat são os nossos dois companheiros da equipe ai acho que não estão se entendendo tem um pouquinho mas vai lá a gente ta empacada ainda da pra ir vamos ver se eu consigo flanquear os caras dessa vez nossa, tiraram de trás os caras estão nas costas ali a bomba a瞎 por onde é é hoje na Ih, errou. Vamos que eu matei o time agora. Eu to atirando o ar pra eles perderem o cavalo, ó. Vem cá com destruição de escudo aí. Ah, morri. Ai, caramba. Bora, time, bora. Tô indo, tô indo, tô indo. Eu tô tentando segurar os cara, mas... Eu não faço muita bagunça. Ah, eu não consigo, meu. Minha personal é muito fraco pra atacar. Tem que ficar usando aquele pulo dele, cara. Que além de recuperar energia, é quase impossível de acertar. Ah, tá junto com o Victor na sua foto. Ele já colocou. Ele já colocou. Ó, querido. Ó, querido. Ó, querido. Ó, querido. Ó, querido. Ó. Ó, querido. Ó, querido. Ó, querido. Ó, querido. Ó, querido. Ó, querido? Ó. Ó, querido. A nossa Sky, cara, a nossa Sky no nosso lado ali ajudando ao invés dela tentar ir pelas costas. Outro vareio pessoal, hoje não é o nosso dia para jogar. Ainda tive a melhor jogada que foi aquela que eu saltei lá no meio né, mas... Matou o Tino Feiro, só isso. Só isso. Você viu o que eu descobri ali? Aquela bola, você gospe a bola, quando ela estiver no meio da galera você dá um tiro nela, ela explode e tira um monte de energia. Beleza pessoal, obrigado por acompanhar e até a próxima.